Como é que você está vestindo a camisa do tricolor? Estou feliz, estou contente, estou renovado. Eu acredito que o projeto que foi apresentado para mim vai ser um projeto de êxito nesse ano. Eu vim com a melhor expectativa possível de vencer, de conquistar, de agradar, se possível, a todos. Principalmente a torcida que é muito importante. A torcida é a voz do Santa Cruz, acredito que sim, porque é uma torcida fanática. Falei para a minha esposa que está comentando quando recebeu o convite e vim para cá, eu falei que lá é incrível. Eu fiquei contra, cheguei a me arrepiar de ver essa nação que é a torcida de Santa Cruz. Então eu estou feliz, estou contente, vou dar o meu melhor, com certeza. O Santo é o atual campeão, está muito bom. A gente fez uma pesquisa hoje com os torcedores lá e disseram que querem agora o Binho. Você estiveram prontos para o tamanho do Santa Cruz? Com certeza. Esse jogador que vem contratado do Santa Cruz tem que ser ambicioso no bom sentido. Tem que ter um pensamento de fazer o melhor. O melhor, como nós vamos iniciar o Pernambucano, é ser campeão. E nós temos que buscar esse título ali. No segundo semestre do ano passado, o grande carro do Santa Cruz era a finalização. Como até o que você estava falando, você chega pronto para ser o artilheiro do time, para encarar esse desafio? Com certeza, eu vou entrar. Se o professor está indo me colocar também, tudo depende do treinador. Mas eu acredito que é a oportunidade que eu tiver, eu vou dar o meu melhor. O meu melhor é fazer gol. Entendeu? E é isso. Para isso que eu vim. Para isso que eu estou aqui. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou buscar sempre. Estar fazendo gols. Contar com o Luciano e deixar a cara do gol de preferência. E é isso. É dar o melhor sempre. E o melhor é fazer gols. A frase que fazemos o mesmo que eu fiz pelo Luciano. O fato de você já ter jogado aqui, no seu caso, até há muito tempo. Isso ajuda de alguma forma? Ajuda. Como o Luciano falou. Pô, você vai jogar no interior hoje aí, os caras, os times estão preparados. Ninguém é bobo. Entendeu? E nós temos que ir lá, né? E jogar como se estivesse jogando um clássico. Contra o Náutico, contra o esporte. Entendeu? Acho que todo jogo, após entrarmos dentro de campeões pernambucanos, nós temos que entrar como se fosse uma final, uma decisão. E só assim nós vamos conquistar o objetivo que nós, a meta que nós colocamos, que o professor colocou para nós ali no vídeo, na conversa. Ô, Gelson, ficou alguma mágoa do Náutico? E se ficou, isso foi um fator determinante para você ter acertado com Santa Cruz? Não, não. Não tem mágoa de ninguém. Graças a Deus, eu sou uma pessoa bem tranquila. Tenho Jesus no meu coração. E o dilema de uma pessoa que serve a Deus é perdoar. Entendeu? O que eles fizeram para mim? Não tem, não levem, não carregam comigo, não. Eu deixo lá no passado. Teve que ser resolvido, já foi resolvido. E eu vim de Santa Cruz não para dar troco em ninguém, não. Eu vim de Santa Cruz porque eu recebi uma proposta. O Sandro me ligou, o Constantino me ligou e conversaram comigo. Colocaram para mim o planejamento deles, o projeto deles para esse ano. E me agradou, entendeu? E por isso eu vim para aqui. E também pela torcida. Eu não vou mentir, não. Eu vim principalmente pela torcida. Tanto que eu acredito que se eu fizer uma... E acredito que vou fazer um bom ano aqui no Santa Cruz, com certeza eu vou ganhar muito com isso.